Recordação A boa e única na minha vida Recorda o nosso tempo passado Dixando perto de um amigo Immaculada, bocadinho apetou Ninguém que pode trabou de mim Amor, amor, bocadinho meu Amor, beijo sapia de boboca Lembrar de nosso tempo Mudan, boboca, cubo sorriso Amor, amor, bocadinho meu Amor, beijo sapia de boboca Lembrar de nosso tempo Mudan, boboca, cubo sorriso Música Recorda o nosso tempo passado Dixando perto de um amigo Immaculada, bocadinho apetou Ninguém que pode trabou de mim Amor, amor, bocadinho meu Amor, beijo sapia de boboca Lembrar de nosso tempo Mudan, boboca, cubo sorriso Amor, amor, bocadinho meu Amor, beijo sapia de boboca Lembrar de nosso tempo Mudan, boboca, cubo sorriso Amor, amor, bocadinho meu Amor, beijo sapia de boboca Lembrar de nosso tempo Mudan, boboca, cubo sorriso Amor, beijo sapia de boboca Mudan, boboca, cubo Mudan, boboca Amor, beijo sapia de boboca Amor, beijo sapia de boboca